O América vai jogar em casa, e isso, contra o Coritiba, às oito horas da noite, no dia três, na segunda-feira, depois do outro final de semana, já no domingo, São Paulo e Cruzeiro, no Pacaembu, e o Atlético recebe o CSA em casa. O Cruzeiro é o jogo mais complicado desse final de semana dos três aí? Tranquilamente, né? O América e o Coritiba pode ser também um bom jogo. Se o torcedor do Cruzeiro lembrar do histórico contra o São Paulo, já vai de cara saber que é o jogo mais complicado. Em campeonato brasileiro, principalmente, porque em mata-mata, o retrospecto é até bom para o Cruzeiro. Em campeonatos brasileiros, tem uma freguesia impressionante dentro de São Paulo. Para piorar, o São Paulo perdeu na rodada, acabou ajudando o Atlético, então vai vir para recuperar pontos. Perdeu para o Bahia, perdeu pela Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians hoje, pelo Campeonato Brasileiro. Está lá em cima, está no G4 ainda, seria o vice-líder hoje se vencesse o Corinthians. Para mim é pedreira, ainda mais imaginando esse momento atual do Cruzeiro.